A democracia é o caminho. Elizabeth Schmidt do PSD é a nova prefeita da cidade de Ponta Grossa nos Campos Gerais. Ela venceu a disputa do segundo turno com 52,38% dos votos, uma eleição histórica em Ponta Grossa, porque a empresária, ex-professora, vai ser a primeira mulher no cargo. Há 20 anos, o Brasil não via a disputa de segundo turno de uma prefeitura entre duas mulheres. Dessa vez, o fato aconteceu em Ponta Grossa. Nos Campos Gerais, a cidade, a 116 quilômetros da capital Curitiba, é a única do Paraná em que o resultado das eleições foi definido neste domingo. Elizabeth Schmidt do PSD venceu a adversária Mabel Canto do PSC com 52,38% dos votos. Aos 69 anos, a professora aposentada, empresária e atual vice-prefeita será a primeira mulher no cargo. E os desafios no comando da cidade de mais de 355 mil habitantes são muitos. O maior desafio é realmente fazer com que a receita cresça, para que o limite prudencial diminua. O que interessa é que o trabalho seja sério, seja comprometido, seja responsável, seja pensado muito, com bom senso, com consenso, integrando pessoas, fazendo com que todos vão para o mesmo lado, para que remem para o mesmo lado. Por aqui, o dia de votação foi tranquilo. Com menos candidatos para a escolha, não houve filas nos locais de votação. Uma pessoa foi encaminhada e só duas urnas precisaram ser substituídas. Outro destaque foi com relação à apuração. Diferente do primeiro turno, quando os resultados só foram conhecidos às 10 da noite, Dessa vez, no segundo turno, os resultados foram divulgados a partir das 6h30 da tarde, ou seja, menos de duas horas após o início da apuração. Um dos motivos que possivelmente levou aquela sobrecarga no primeiro turno foi o fato de, parece-me, que 14 milhões de pessoas que em dois dias, ali no sábado e no domingo, baixaram aquele aplicativo e-título. Então, houve uma sobrecarga também. Então, por precaução, nesse segundo turno, o Tribunal Superior Eleitoral, no dia de domingo, ele já, então, não possibilitou mais que fossem baixados os aplicativos. Eleição histórica que a professora Elisabeth faça, de fato, um bom trabalho para entrar para a história de Ponta Grossa.